Olá, em comemoração do dia das crianças, nós vamos estar confeccionando barquinhos reutilizando resíduos sólidos, barquinhos como esse. Para a confecção desses barquinhos precisaremos dos seguintes materiais. Toda essa superfície você vai forrar com o durex colorido ou com qualquer durex, evitando que as crianças se machuquem. Após estar todo forrado, toda a beirada está forrada, você vai reservar ele, você vai pegar um palito de churrasco, vai medir 15 cm dele e vai forrar com o durex colorido ou com fita para que nós coloquemos a vela. Essa vela pode ser feita com tecido ou papel, vai depender do que você tenha. O formato da vela ela sempre vai ter que ter uma base e pode ser qualquer medida, sendo que os dois outros lados do triângulo eles sejam iguais. Você vai usar cola quente ou cola de silicone, vai passar, vai fixar a vela. Vai passar um pouco mais de cola aqui nessa região e vai colar com ponta. em seguida, você vai fixar a vela no outro suporte que você havia guardado, bem aqui no centro. Você vai pegar cola quente, vai colocar bem aqui no centro, você coloca de forma circular, tá bom? E vai prender o palito sob a cola. Você sempre faz esse movimento circular. Depois de seco, ele vai ficar exatamente assim, firme, pronto para brincar. Uma outra opção também que nós temos é fazer com esses vasilhanes de iogurte, tá bom? Esses que tem uma boca um pouquinho mais aberta, eles funcionam muito bem também para fazer o barquinho.